Galera, vou estar postando um vídeo aqui para estar dando uma força para o canal do Pedrinho, do Pedro Henrique, meu filho Já entra lá no canal dele, Aventuras do Pedro Henrique, se inscreve no canal dele para estar dando uma força nele E também já se inscreve no meu, né, aí galera, para estar dando uma força aí no meu, aí Mas o vídeo é Aventuras do Pedro Henrique, já falei, né E se você não é inscrito aí no meu canal e no canal dele, dá aquela força para nós aí E vou estar fazendo um vídeo lá, judei ele fazer um vídeo lá para ensinar como se joga três dentro, três fora Não sei como você chama aí na tua região, mas aqui a gente chama, aqui em Curitiba a gente chama de três dentro, três fora Eu conhecia mais como Choquinho, Xoxinho, Altinha E se você não sabe jogar, está aí uma dica de como se joga Para você ensinar teu filho a jogar também, pega teu filho, leva teu filho no parquinho lá, dá uma brincada com teu filho também Porque não é só fazer vídeo, não é só estar trabalhando Dá um tempo para os teus filhos também, porque os teus filhos merecem também um tempinho aí para você estar brincando com eles, beleza? Galera, muito obrigado, deixa aquele likezão aí e se inscreve no canal Nós vamos ensinar aqui como é que joga Controlinho, três dentro, três fora, Xoxinho, Choquinho Sei lá como é que é na sua região que você fala Então primeiramente, está aqui a trave, né galera? Estamos aqui no canal do Pedro Henrique Aventuras do Pedro Henrique Hoje está aqui o Pierre também junto, o João Pierre Dá um salve aí, João Pierre Beleza? Tem que se inscrever no canal, você não está inscrito ainda, né? Eu nem sei qual é o canal Tá, primeiramente, está aqui as trave, galera, ó Está aqui a trave, né? Primeiramente, você tem que fazer uma área Vamos fazer a área aqui Faz a área com o pé Aí, ó Filmei aqui fazendo a área aqui, faz favor Filma aqui, você, Pedrinho Então, vamos dar continuidade Que deu uma pipocada no celular Vamos tentar fazer o adedanha de novo Faz o adedanha de novo Adedanha Doze de novo Doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze No caso, o João Pierre iria no gol Mas como a gente já tinha sorteado no linha, linha gol Então, quem vai no gol vai ser o João Pierre Vai lá então, João Pierre Então, pera aí, deixa eu explicar como é que é Vai lá Bom, o João Pierre está no gol Ele solta a bola para nós Ó Nós temos que erguer a bola com o pé E ele só pode chutar na altinha Se ele deixar Ele só pode pegar na altinha Vamos supor, eu ergo aqui, ó Jogo para ele E ele pega na altinha e bate Não pode esperar pingar Se ele espera pingar É ponto do João Se nós fazer o gol pegar na alta de primeira É ponto nosso É três pontos Nós temos que fazer três pontos Se ele defender Não é nada Se ele encaixar a bola Ele vai para a linha Quem chutou vai para o gol Se você encaixar, você tem que encaixar É ponto seu Se ir para fora, é ponto seu Se ir por cima, é um ponto seu Então, você tem que fazer três por cima para valer um ponto completo É E nós temos que pegar sempre na altinha Sempre no chute alto Então, eu vou tentar jogar e filmar Ó, João Pierre, solta a bola Se o João Pierre soltar na alta para nós Nós pegarmos primeiro Não, deixa que eu faço Não, deixa que eu gravo Se o João Pierre jogar na altinha Nós pegar na altinha É ponto nosso Aí, ele soltou na rasteirinha Para não ter perigo Eu vejo para o Pedrinho Ele bate na alta Bate Lembrando que quem fizer o último ponto para fora Quem fizer o último ponto para ele Vai no gol Ergue para mim Olha lá Quem errar o ponto vai para o gol Pode, vai Aí, ele soltou a bola Vai, cara Já levanta para mim também Vingou, não pode chutar Mas ergue também, mané Trave, zerou Ah, galera Quando bate na trave assim, zera Daí, os pontos que ele tinha, ele perdeu Agora, zerou tudo de novo Começa tudo de novo E ele continua no gol Os dois pontos que ele tinha, ele perdeu Ei, volta para mim que eu bato no gol também Ele está zerado agora Agora nós podemos jogar mais tranquilo Vem, vem Aí Ergue para mim Ó, bate Boa Ó, ele só defendeu Não é ponto de ninguém Ó, cruzou Ó, um por cima Foi por cima do gol Um por cima Três por cima é um ponto para ele Ah, três por cima é um ponto É, três por cima é um ponto Tem um por cima para ele só O jogo está assim Vem que o Verga precisa de novo Bate Boa, pegou no alto Defendeu Ele tem um ponto e um por cima já Ele está ligado que eu sou mais fraco na partida Vai, 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 vai É que eu vou fazer um gol nele agora então Para empatar o jogo Aí, ó Vem Bate Bora, vai para o gol Aí, ó Ele chutou para fora O terceiro ponto Então agora o João vem para a linha E o Pedrinho vai para o gol E assim sucessivamente É, no decorrer do jogo É Eu acho que não tenho esquecido Nenhuma regra aqui Mas a regra basicamente é essa Agora o Pedrinho Henrique vai para o gol O João Pierre vem para a linha E eu também continuo na linha Até quem chutar errar Eu ergui para ele Bateu, ó 1x0 para nós O Pedrinho Henrique levou um gol Levantei para o João Olha para mim Ó, o João é mais bom na linha De novo Vem, 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 vem Bate Boa Não defendeu Não encaixou Não é ponto Ah, galera Lembrando aqui, ó Que tem a área Lembra que eu falei Que tem a área aqui Aqui na área Você só pode fazer gol de cabeça Não pode fazer gol com o pé Você fazer gol com o pé É ponto para ele Ó, ele pingou, pingou Deixa passar Olha, viu A bola pingou Quicou e ele chutou E o Pedrinho encaixou Daí não foi ponto para ninguém Não foi ponto Agora, como ele bateu Pingou Você tinha que deixar a bola passar para o gol Daí seria gol xoxo Seria gol xoxo Seria ponto teu Entendeu? Nem sabia disso Ah, galera Mais um Mais uma regra Se a gente pegar na mão a bola Vamos supor Se eu pegar na mão O goleiro pode pedir pênalti E bate o pênalti Se ele bater o pênalti Ele vem direto para a linha Essa é a regra do jogo Beleza, galera? O que tem que fazer no jogo aí? Então, no vídeo aí, Pedrinho? Deixa o like, se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Isso aí, galera Deixa o like lá no canal do Pedrinho Se inscreve no canal Vamos a nós um pouquinho Jogando ali Para ver como é que joga Vai, vai, vai 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 Olha lá Pegou na mão, Pedro Pênalti Como ele se contundiu Vou pegar o pênalti Para ele Vai, vai, Pedro Não aceito Galera Como é campo de areia aqui, ó É campo de 4 2, 3, 4 7 Aqui, ó Deve você pegar ou eu? Deve eu pegar Deve eu pegar Errou Continua no gol Ele errou agora O meu aqui Ele errou Agora ele continua no gol Lá e começa De novo Zero a zero Valeu Tem que falar no vídeo agora Que acabou o vídeo Vamos encerrar o vídeo aqui Obrigado, galera Muito obrigado Quem curtiu o vídeo aí Compartilha Dá um like E se inscreve no canal, por favor Para eu ficar Um monte de like Por favor Por favor? Uhum Eu pedo Eu peço Aí, agora falou certo Tchau 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 Tchau